Bom dia, meus amores! Tá escuro, né? Porque tá amanhecendo praticamente o dia ainda. Mas... É... Estou feliz, né? Vocês viram, meus amores, ontem, né? Que eu tive uma surpresa. Eu não sabia de forma nenhuma que ia ter bolo, né? Pra mim. E tô com essa cara de sono porque eu acordei super cedo, né? Aí... Né? Meu esposo fez aquela surpresa, trouxe o bolo e tudo. Então, como eu postei pra vocês, né? Do bolo e tudo. Amei, super amei, né? É... Como vocês estão vendo, a gente já foi, né? Pra aula, mas meu esposo. E eu tô em casa. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou merendar, né, meus amores? E eu quero agradecer, meus amores, a cada um de vocês, né? Por... ter ido lá no meu vídeo, ter deixado... É... Desejando feliz aniversário pra mim. Nossa, aquilo... É... Vale mais do que mil presentes pra mim, sabe? É muito importante isso pra mim. É... O carinho, o carinho que vocês têm por mim. Eu só tenho a agradecer a Deus por... Por ter amigos tão maravilhosos como vocês. Viu, meus amores? Deus abençoe cada um de vocês. Sempre. Sempre quer estar aqui e... E... Tá compartilhando, né? Minha vida pra vocês. Então, eu vou mostrar. Eu vou virar aqui a câmera, meus amores. E os... Piquitos, galopos, tão danado cantando, né? E eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Porque é que eu vou merendar. Então, meus amores, olha. Eu vou merendar. Que sobrou... É... Ficou, né? De ontem. Sobrou do bolo. É... É... Pastelzinho, né? Que ainda ficou uma coisa. Eu tava comendo outra. E aqui tá do bolo, ó. É porque o bolo, é... Eu mandei lá pra Cardinha Sogra, né? Mandei pra Cardinha Sogra. Mandei pra Cardinha. Minha mãe também levou. Fui deixar na Cardinha Prima. Né? E... E... Está aqui o bolo. Pra... Eu merendar agora de manhã, ó. Era dois recheios. Era coco. Era beijinho e... E só gostar de chocolate. Chocolate. Porque eu tirei a cobertura. Eu não gosto muito da cobertura, né? Eu tirei. Aí ficou só assim. Mas tá... É muito gostoso esse bolo. Muito gostoso, ó. Bem... Olha só. É bem gostoso mesmo. Muito amor. Então, meus amores. Eu vou merendar. Se der, eu filmo mais um pouquinho pra vocês, né? Eu merendo. Então, tá chato, meus amores. Então, meus amores. Voltamos aqui. Eu tô aqui na casa de mãe. A gente tá ali fazendo tapioca. E eu vou aqui comer a tapioca com queijo. Né? Tapioca com queijo. E vou comer também bolo e salgado. E agora eu vou botar meu cafezinho aqui, ó. Quase quebrar a garrafa de mamãe. É... Deixa eu colocar aqui o café, meus amores. Que não vai dar certo, não. Só com a mão aqui. Eu vou derrubar a garrafa e mãe vai brigar. Né? Tô aqui na casa de mãe, ó. Tá bem escuro. Porque tá bastante nublado. Né? Mas olha só. Vamos merendar. Vamos merendar, meus amores. Quem quer, venham pra cá merendar comigo. Olha. Aquela tapioquinha com queijo. Hum, delícia, ó. Bolinho de aniversário salgado. Agora deixa eu botar meu café. Amores, agora eu botei aqui meu café, ó. Tá saindo fumacinha. E vamos merendar, né? Olha só que delícia. Ih, deixando aí. Vou parar de filmar, meus amores. Espero que vocês gostem desse pequeno vídeo, né? Só pra mostrar a minha merenda pra vocês hoje, né? Se gostou, deixa aquele joinha, né? Pra nos fortalecer. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!